é bem pessoal vamos de dominância da btc que é o percentual que a Bitcoin ocupa dentro do Market Cap de todo mundo cripto lembrando mais uma vez que a dominância a queda ou a subida da dominância não significa queda ou subida da btc a normalmente a subida da dominância é concomitante a um bear Market porque a btc cai menos que as altcoins e a dominância avança e normalmente a queda da dominância é concomitante a um bom Market porque as altcoins são mais leves sobem de forma mais exponenciada a btc sobe mais devagar e aí ela perde espaço no Market Cap do mundo cripto para as altcoins mas o fato é que a gente está rompendo aqui para baixo essa cunha triangular a gente já tinha desenhado um com quem do vendedor ontem e é bem provável que agora com essas três linhas do canal de keltner agressivamente apontadas para baixo a gente vai efetivamente confirmar esse rompimento a gente ameaçou voltar aqui para essa cunha triangular justamente por conta da corretiva de hoje mas a gente perdeu o fundo de 12 de novembro que tava em 39.70 a gente chegou a fazer a mínima ontem em 39.61 ou seja a próxima parada da dominância muito provavelmente vai ficar naquele patamar longínquo lá de 2018 é bem provável que ela caia para próximo de 35 36 por cento e isso é um indício forte de que vem uma alt-season poderosa por aí na projeção a nebulosidade avermelhada tava ganhando espessura rapidamente agora ficou um pouquinho flat justamente por conta do que no comprador de hoje o mercado talvez esteja reprecificando os ecossistemas da web 21 e um ios da vida um Android onde dados e riqueza transitam com muita fricção e reprecificando alguns ecossistemas da web 3 que no pós-crash da FTX sentiram muito essa movimentação da reprecificação tava muito intensa antes do crash da FTX agora com certeza isso aqui deu uma resinha mas já já vem uma alt-season forte um forte indício disso é que a dominância tá para romper de forma descendente essa cunha triangular o que indicia que vem uma alt-season poderosa por aí gente antes de acabar de falar da dominância eu queria falar da ferdesk é se tente essa plataforma de futuros que tá com uma promoção muito interessante quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo realizando o primeiro depósito no ano montante igual ou maior que 100 dólares recebe um depósito bônus de até 600 dólares lembrando que esse depósito bônus não pode ser sacado vocês tem que operá-lo abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro vale muito a pena eu uso a ferdesk diariamente voltando a dominância eu acho eu tenho um pouquinho para mim que é esse rompimento descendente dessa cunha triangular é o que vai estar tá alt-season é e o movimento impulsivo mais expressivo da própria btc isso deve acontecer até o final dessa semana vamos ver como a btc vai se comportar até sexta-feira porque tudo indica que a gente deve romper de forma descendente e definitiva essa cunha triangular já que a gente perdeu o fundo o fundo aqui de 12 de novembro daqui a pouco eu volto com Kuzama Binance coin btc no fim de tarde quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco